Olá pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui diretamente da Global Pet Expo de Orlando Em Orlando, é o terceiro ano consecutivo que eu venho aqui Eu tô aqui numa fila pequenininha, mas é uma fila Esperando o Jackson Galaxy, ele vai chegar daqui a pouco Enfim, tem algumas pessoas aqui já esperando a chegada dele Vou virar aqui pra vocês verem Aqui tem uma galera aqui ainda E o Jackson Galaxy vai chegar já já Eu não sei por onde que ele vem, se ele vem por trás, se ele vem pela frente Mas vou ficar aqui no Ao Vivo Tentando descobrir aonde que ele vem E aí também dá tempo do pessoal acompanhar E eu vou mostrar aqui um pouquinho do stand Deixa eu ver, acho que eu vou sair um pouquinho na fila Porque ele também não tem tanta gente assim O pessoal tá todo mundo esperando pra ganhar um livro, pra falar com ele Ele ainda Ele tá chegando aqui, galera Olha o Jackson Galaxy Chegando nesse momento Aqui no stand da Tomlin Falando ali com a galera Fiquem aí, pessoal Então vocês verem Daqui a pouco ele vai sentar Dar os autógrafos O livro Vou filmar aqui melhor pra vocês Todo mundo aqui Todo mundo aqui na expectativa Pra falar com ele Entrar na fila aqui É o irmão dele Todo mundo ali Ó, a galera que queria ver o Jackson ao vivo As pessoas vão falar aqui com ele Conversar um pouquinho Vou ali pra fila Vou falar com ele já já Estrar aqui um pouquinho pra vocês Como é que é o evento Como é que é o encontro dele Mais Obrigado. Eu vou aqui para o final da fila, pessoal. Vou aqui para o final da fila, daqui a pouco falar com ele. Eu vou tentar fazer um videozinho com ele, eu trouxe um presente para ele também. Agora a fila está ficando maior, ou seja, eu vou ficar mais tempo na fila. Mas pelo menos vocês conseguiram ver ao vivo aí a chegada do Jackson Gap. Agora vamos aguardar. Daqui a pouco eu filmo, não vou correr o risco de fazer a transmissão ao vivo e ficar sem sinal. Vou filmar e vou postar aí para vocês. Você está vendo o som? Sim.